Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está aí na BR-158, cruzamento com a 262. A situação aí é bem caótica, hein, Albert? Bom dia pra você. Oi, Albert. Eu vou pedir pra você verificar o microfone aí. Nós não estamos te ouvindo, né? Está sem som. A gente recebeu agora há pouco a reclamação de um ouvinte falando sobre a situação nesse buraco aí na BR-158, cruzamento com a BR-262, situação bastante complicada nessa rodovia. Aqui é a entrada da cidade, bem ao lado do antigo prédio da Amabel, da fábrica Amabel. Então, os moradores aí reclamando desse buraco, desse transtorno. E a nossa equipe já está aí no local pra gente mostrar essa situação, que é bastante complicada, principalmente agora. É bastante movimento, muitos veículos, muitas carretas transitam aí nesse local. E os moradores estão pedindo providências, né, pra que seja feito aí o reparo, o conserto, nesse trecho da rodovia, no cruzamento dessas duas rodovias, que são rodovias de ligação aí aqui pra cidade, né? Tanto pra quem vai aqui pro perímetro urbano, quem vai pra Seu Vira, enfim, pra essa região de inocência. Agora sim, o Albert Silva chega com as informações pra gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez pra toda a nossa audiência. Situação bem complicada, viu? Bem a situação aqui. Aqui a gente tá mostrando pra você aqui, ó. Aqui é a BR-158, né, pra quem vai em direção aí à cidade de Seu Vira, Paranaíba. Aqui é a BR-158. A gente tá mostrando pra você aqui, situação bem complicada. Bom, pra quem vem em direção ao estado de São Paulo, pega aqui a BR-262, que a gente tá mostrando aqui pra você. E é aqui, Ana, que começa o problema. E aí é o seguinte, ó, o pessoal, nesse momento, vem se manifestando aqui a todo momento, mas é aqui que começa o problema, a reclamação, né, dos motoristas, porque, olha só, os buracos. E esses buracos aqui, ó, vem causando muitos transtornos. Olha a dificuldade que o motorista tem, né, pra fazer aí essa rotatória. Pra quem tá saindo aqui do estado do Mato Grosso do Sul, em direção aqui ao estado de São Paulo. E olha só, são muitos caminhões. Aqui o movimento é muito intenso na parte da manhã, no finalzinho da tarde. E os motoristas reclamam muito. E reclamam demais, porque os buracos são muito grandes. Olha só, a dificuldade que o motorista tem, né, pra fazer aqui essa rotatória aqui em Transagoas, porque esse buraco aí, olha só, esse homem aqui, ó, esse motorista aí, ó, tem que passar bem devagar. E aí vai correr um risco. Alguns motoristas aí, ó, acabam, né, até cometendo aí algumas infrações. Igual esse motorista desse caminhão acabou aí fazendo o gesto aí de negativo com o motorista do veículo aí, que colocou o carro bem à frente do veículo. Mas o fato, mano, é que eles têm que manobrar. Não tem jeito, ó, é muito buraco, ó. Olha só, ó, olha aí. Motorista acaba até perdendo aí o controle. Quem vai fazendo aqui, ó, a dificuldade é pra quem faz aqui a rotatória mesmo, quem vem do estado de São Paulo aqui e vai em direção aqui à Avenida Júlio Ferreira ali, em direção aqui ao prédio da Ems. Olha a manobra que esse carro tá fazendo. Então, é muito perigoso. Aqui, risco de acidente a todo momento. É agoniante ficar nesses minutos que a gente tá aqui, né, desde a hora que a gente chegou, desses 15 minutos aqui. Então, assim, ó, os motoristas têm reclamado muito, muito perigo. Os motoristas têm que tomar muito cuidado, redobrar os cuidados, porque é muito movimentado aqui essa rodovia. E aí acaba gerando todo esse transtorno, Ana Cristina. Gente, Albert e Silva, a situação aí é bastante complicada, bastante crítica. É importante ressaltar que a responsabilidade pela manutenção deste trecho é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o responsável pela manutenção das rodovias. Embora esteja no perímetro urbano, é uma rodovia e a responsabilidade é do DENIT. A gente chama aqui a atenção do Marinho, que é engenheiro do DENIT, para que providências sejam tomadas, porque acidentes vão acontecer nesse trecho, gente. Está muito crítica a situação, muito perigoso. Ciclistas, então, passar ali tem um perigo, gente. Não tem nem como. Você acaba indo para o meio da rodovia, para o meio da pista, e ali tem muitos caminhões, caminhões carregados, inclusive com eucalipto. Então, atenção, DENIT. Algo precisa ser feito aí nessa região da cidade, esse buraco que há anos, gente, há anos está aberto aí. Eles vão ali, fazem um paliativo, mas a água está sempre acumulada ali no local. Agora, período de chuva, tudo bem. Mas não é só no período de chuva, não. Tivemos período de estiagem e esse buraco não foi fechado no período de estiagem. Descaso nesta região da cidade. Obrigada, Albert, pela tua participação. Obrigada, Albert. Obrigada, Albert. Obrigada, Albert.